Olá pessoal, meu nome é Paulo Pacheco. Olá pessoal, meu nome é Paulo Pacheco. E a razão por que estou falando em português e inglês é por uma razão muito importante. E a razão que estou falando nas duas linguagens é por uma importante razão. Para que você que é do Brasil, um cantor como esse menino que está vindo para cá, um talento esplendecedor, que é o Gabriel Mancini, e nós vamos estar gravando o videoclipe dele. Ou seja, ele está dando um passo para se internacionalizar. Uma vez que você vem para os Estados Unidos e produz um videoclipe, principalmente como a nossa companhia, que é a Visual Films, você acaba tomando um outro passo na sua vida. E é isso que a gente vai estar fazendo com o Gabriel Mancini. Escutem gente, fiquem ligados, vocês vão ver o videoclipe dele. Está entendendo? E é algo maravilhoso. Na verdade, a gente até costuma não chamar de videoclipe. A gente chama de Film Clip, que é o que a gente faz. É o que a gente está fazendo com esse menino aqui atrás. A gente não pode revelar quem é ainda, mas vai ser uma grande produção. E ele vai estar também se expandindo internacionalmente. Então, se você quer ter essa oportunidade, faça que nem o Gabriel Mancini. Vem para os Estados Unidos, faz um videoclipe com a gente. Aqui da Visual Films, você vai ver o nosso nome aqui embaixo. Tá bom? Mas Gabriel, nós estamos juntos. E todos. A razão por que eu falo inglês também é porque ele tem muitos fãs aqui na USA. E todos os fãs para a USA, continuem assistindo, continuem assistindo, continuem seguindo ele. Porque vocês vão assistir um filme, como eu disse antes, que você nunca verá antes. E ainda a gente vai estar fazendo isso. Gabriel, um grande abraço, meu irmão. Tamo aqui junto.